Música 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 O volante é diferente, viu, Júlio? É diferente, tá aqui em casa, todo mundo aqui com a gente, né? Meu Deus, obrigado a todos vocês, gente! Eu nunca vou esquecer isso, sabia? Primeiro chão da nossa cidade é pra uma casa pra você! Boa sorte! Bom, então vale! Boa sorte! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.